Foi a primeira conversa, uma conversa conjuntural. Os senadores participaram bastante, fizeram muitas perguntas e a todas o ministro respondeu com bom senso, com equilíbrio, com responsabilidade. O ministro tem se saído muito bem a um apoio incondicional da sociedade, a política econômica e ao ministro, que se pretende do ponto de vista do Senado, é que nós tenhamos com o governo, com todos os setores, com o Banco Central, com o Ministério da Fazenda, do Planejamento, assim, uma relação direta, desburocratizada, franca, sincera, para que a gente possa somar esforços em favor do Brasil.